Música 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 Meu nome é Adesinho Música Música Pessoa certinha Quero agradecer a todos E o Stem pelo apoio E agradecer muito ao nosso trabalho E tá sendo apenas no começo Um grande trabalho aí Na faixa marrom Hoje o campeão sul-americano Quero agradecer a todos Principalmente ao Leonardo Serginho Infelizmente não pôde estar aqui presente Mas tá lá em casa não Torcendo por mim Obrigadão galera Vamos juntos Música